Fale baixinho e me envolva com calor Me abrace forte e confesse o seu amor Eu quero ouvir dos lábios seus Que o nosso amor não haverá nenhum adeus Jamais sonhei ser tão feliz Nós dois assim num só coração Fale baixinho que só o céu vai nos ouvir Diga que o nosso amor ninguém vai destruir E eu lhe dei a minha vida Você me trouxe a paz que tanto procurei Fale baixinho e me envolva com calor Me abrace forte e confesse o seu amor Eu quero ouvir dos lábios seus Que o nosso amor não haverá nenhum adeus Jamais sonhei ser tão feliz Nós dois assim num só coração Fale baixinho que só o céu vai nos ouvir Diga que o nosso amor ninguém vai destruir E eu lhe dei a minha vida Você me trouxe a paz que tanto procurei Ah, 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 ah Ah, 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 ah